Carleto tomando distância, o Alisson é para jogar aquela bola na área, o Thiago é para soltar aquela bomba, se for o Thiago eu tenho pena dos três que estão ali na barreira do Fortaleza. Ih rapaz, é para o Thiago, vem a equipe do Vitória, mandou uma bomba, Felipe, e o rebote, olha o gol, Felipe Alves sensacional! Uma defesa, eu diria sobrenatural do goleiro do Fortaleza, acompanha a repetição, uma bomba do Thiago, o Felipe defende no susto. É falta para a equipe do Vitória, quase 43 do primeiro tempo, está 0 a 0, autorizado, Carleto vem para a bola, na perna esquerda, ele bate para o gol, para fora! Ela passa à direita do Luan Poli, que pancada do Carleto! Essa bola passou com perigo, está aí mais uma vez para você, chute do Carleto, Luan Poli pulou, deixa eu ver se ele ia nessa bola, deixa eu ver se ele ia chegar, estava na bola, hein? Quatro homens tricolores na barreira, será que é um, vai a nocaute? Já autorizado, Thiago Carleto pegou o impulso, mandou uma bomba, gol! Gol da vitória! Gol e que golaço do Thiago Carleto! Aos 23 minutos do primeiro tempo, com quatro homens da barreira, não foi nem tão alto assim, acompanha na repetição a batida, que bomba, que bomba! Se o Thiago Carleto for com aquela fome que ele está, meu amigo, olha a bomba direto, defende, Giovanni! Que defesaça do goleiro do Freire Paulistano, numa bomba rasteira do Carleto, acompanha! A bola ainda desviou na perna do atleta ali da equipe sergipana, e dentro do gol você vê a dificuldade que o Giovanni teve! De longa distância para um levantamento ali na grande área, é apenas o princípio, primeiros movimentos de jogo, e vai o canhão do Carleto, hein? Perna canhota, mandou a bomba para o gol, passou a direita do gol, já arriscou, partiu o Carleto! Perna canhota, mandou a bomba para o gol, largou o goleiro Edson Marder! Essa bola foi quente! Não tem distância para ele, ele manda a bomba para o gol! O Edson teve que se virar, mandar para fora, esse escanteio para o time do Vitória, olha só! A pancada! Mandou o sapato de longa distância, foi no peito do Edson Marder! Tem a falta do Carleto, já faz aquela coisa lá, Cristiano Ronaldo, perna canhota, partiu a bomba! A direita do gol! Copa do Nordeste, a Copa dos Clássicos! Seu lance, sua chance, faz um esporte em bet aí! Agora se ele acerta no gol, não tinha goleiro que pegar! Ação do Capitão Mondragón! Vem a equipe do Vitória para a cobrança da falta! Já autorizado, Thiago Carleto com a perna esquerda, com a feita! E que no aço do Vitória! Diago Carleto! Diago Carleto! Numa bomba! Lá, Bavi! Acompanhe na repetição, que bomba! O Mondragón foi na bola! Mas era um torpedo! Um míssil sem condições para o gol, goleiro do River! Abre o marcador do Vitória no barradão! Um para o Vitória, zero para o River! Tá bom então! Vem, Thiago Carleto! Já tá tomando distância! Olha que imagem bonita de dentro do gol! Este é a Copa do Nordeste! Um show de imagens pelo Live FC para você! Já autorizado! Vem a equipe do Vitória para a cobrança da falta! O torcedor já sinta a expectativa de Thiago Carleto e direto para o gol! O reporte dado pelo goleiro Mondragón! A cobertura do Wagner Silva! Esse campeio para o Vitória! Preciso falar alguma coisa? Não, não precisa mais nada, Daniel! Obrigado, obrigado! Na fé de já! Aí você acompanha na repetição! A boa defesa do goleiro Mondragón! Pro outro ângulo no show de imagens! A boa defesa do goleiro Mondragón!